Isso aí galera, bora lá para mais um React. E hoje, olha aí, quem tá de volta aqui no nosso canal é o Podpá, o Podpá que a gente reagiu, acho que só um vídeo aqui, eu acho que foi o Galo, que tava lá, e é um podcast que tem muita audiência, talvez me arrisco a dizer que é o principal podcast que a gente tem hoje no YouTube, e o Wagner Moura, que é um ator, roteirista, diretor, enfim, o cara é um cara muito talentoso, eu pelo menos classifico ele como um cara muito talentoso, esteve lá, entre outras coisas divulgando o filme que ele é protagonista, que é o Civil War, não é isso? Aqui com nós é inglês galera, aqui nós fala inglês, é Civil War, não é isso? Não vi o filme ainda, uns me disseram que é bom, outros me disseram que eles tiram todo o teor político da discussão, e é apenas um filme bem estilo pasteurizado, hollywoodiano, não sei, não vi ainda, quero ver, quero assistir. Fico feliz do Wagner tá protagonizando em Hollywood, tá? Eu não tenho essa síndrome de vira-lata, acho que é bacana, eu não me lembro de ter acontecido isso na minha geração com um outro ator ou atriz, eu acho massa, acho legal, né? Acho que a gente tem que valorizar o que é nosso, e acho que ele é um cara legal, assim, progressista, liberal, alguma coisa assim e tal, mas eu tenho como aliado. Assim como os rapazes lá do Podpac, eu não sou público, tá galera? Não acompanho direto, mas já me informei aqui, é o Mítico e o Igão, que eu vou chamar de Mítico, em homenagem à Painha, assim que a galera fala, do Lula, diz que eu obedeço o Painha, né, na cabeça dessa galera eu sou lulista, mas eu me lembro da entrevista do Lula, ele falou assim, e antes de começar, porque aqui nesse trecho, tá, é um trecho que deu alguma polêmica, viralizou bastante, onde o Wagner fala do Tropa de Elite, respondendo aquela pergunta clássica, né, seria um filme facho? Seria um filme fascista? Eu tenho uma opinião, vamos destrinchar lá aqui ao longo, do nosso react, mas antes, eu até queria fazer uma provocação aqui, porra, a galera ali faz o trabalho, no Podpac, nunca chamou um comuna lá, né? Nunca chamou um comuna? Porra, é isso que eu digo, galera, a gente tem as portas geralmente fechadas pra nós, saca? Não precisa pra eles me chamar, claro que vocês me chamarem é uma assa, fuder, mas, nenhum que eu me lembre, um outro podcast grande, que por exemplo, o Flow, eu me lembro do Gaiofato lá, e ainda junto com o Roncarla, que é keynesiano, não é comunista, sendo que quando a gente vai nesses podcasts, geralmente a audiência é boa, geralmente a audiência é boa, eu não sei como é que tá agora, mas, por exemplo, a minha entrevista no Critique é uma das mais acessadas, né, e se eu não me engano, disparada mais acessada é a do Ian, o Top 3, se eu não me engano, fecha com o João Carvalho, eu tive lá no Marinho, lá no Flow News, lá com o Engomadinho, lá, né, porra, daquele tipo ali de entrevista, eu tava entre os primeiros também, saca? Então assim, a gente vai bem, né, nossa ideia é a mesma coisa, eu e eu estamos entre as mais assistidas, e mesmo assim os convites não vêm, a coisa é difícil, saca? A gente tem que estar se convidando, por exemplo, agora no início de julho eu vou estar em São Paulo, primeira semana, já tem uma agenda fechada, e uma outra que é, vou abrir aqui, é o Santinelli, o Santinelli disse, não, vamos gravar, mas é uma coisa assim, vamos gravar, mas não tem a data ainda e tal, e assim, sei que lá no Santinelli a coisa é meio assim mesmo, então vou insistir mais um pouco, ver se eles não esquecem de mim, e me dá uma data, e aí eu vou tentar agendar mais algumas coisas, tá? O outro eu acho que já tá mais certinho, já me parece ser uma coisa mais organizada, eu vou começar a divulgar mais perto, tá? Mas é isso, tá aí, agora vocês estão sabendo, vou estar em Sampa, primeira semana de julho, espero fechar mais algumas coisas, claro galera, se eu falar com o Bubassauro, Cauêzão e Lode, a porta tá aberta lá, é tudo nosso, mas eu já estive duas vezes lá, eu queria mudar um pouco, mesma coisa o Critique, eu acho que se eu entrar em contato com os gris do Critique, provavelmente eles vão me abrir a porta, mas eu tô tentando fechar com podcasts que eu ainda não fui, tá? Até pra dar uma bombada aqui no canal, fica a dica aí, acompanhem nos próximos meses, agora então, sem mais enrolação, vamos lá, vamos pro trecho que a gente vai reagir, bora pro vídeo. Mas o Tropa de Elite teve muito ensaio? Teve, muito, muito. Então você virou um policial? Muito, velho, a gente tava assim, os caras do Bob falam assim, vocês, depois do treinamento que vocês fizeram aqui, vocês estão mais aptos a combate em favela do que a polícia convencional, a gente treinou muito. O que que foi o mais difícil ali desse? Eu começo a exagerar, né? Bom, se bem que eu não sei como é que tá o treinamento dos caras, mas sei lá, eu acho difícil de engolir esse aí, mas ok. Desse filme... Tropa? É. Lançar o filme e enfrentar a polêmica do filme do fascismo, não sei o que, porque eu falei, porra, eu não fiz um filme fascista, que porra é essa? Então eu caí dentro da discussão de defender o filme que eu fiz. Mas foi desgastante essa... Eu entendo a posição dele de defender o filme que ele fez, mas cara, em 2024 você continuar afirmando isso, porque vamos lá, não gosto de spoiler, né, ou melhor, não gosto de clickbait, vamos direto ao ponto. Dá pra dizer que é um filme que ajudou na construção, desse ambiente fascista que a gente tá. Mas nós temos que entender algumas coisas, tá gente? Primeiro assim, o fascismo não é uma coisa que nasce no Brasil, escolado da realidade do capitalismo, tá? Não. Eu entendo o fascismo como uma onda, produto do capitalismo, porque ele é inerente ao capitalismo, e produto da crise prolongada. Então já havia uma construção, eu sinceramente não acredito que o Wagner, que o Padilha, tenham feito propositalmente um filme fascista. Acho que não. Acho que eles tinham uma história, a história parecia boa, e eles tentaram fazer um filme bom. Tentaram fazer um filme bom. E dentro daquilo que o filme se propôs a ser, é um filme bom. Eu acho que tanto o Padilha quanto o Wagner são caras competentes, né? Eu acho o Wagner, por exemplo, um puta artista, sabe? Um cara foda mesmo. Dentro da área dele, eu acho que ele é um cara foda. Agora, a instrumentalização do filme, junto do ambiente, a estética, aquela questão que pra mim é a mais central do filme, que é o quê? O filme faz uma crítica ao sistema em abstrato. E é aí que o bicho pega, galera. Porque o fascismo precisa dessa crítica ao sistema em abstrato. Entende? Porque o que é o fascismo? O fascismo é a substituição da democracia burguesa pela ditadura burguesa. Então, você não troca o modo de produção. Você não troca a classe dominante no poder. A única coisa que você faz é eliminar as mediações burguesas. Que é o sufragio universal, é a divisão dos poderes, que, na verdade, não é a pior parte da democracia burguesa. A gente sabe que a democracia burguesa não é democrática. Mas uma coisa que eu lembro sempre, a galera aqui, é o seguinte. O capitalismo, pra se estabelecer, ele vai ter um momento onde a classe burguesa vai ser a classe revolucionária. Por quê? Porque sobre ela estavam depositados os antagonismos de classe num momento onde a classe parasitária, do não trabalho e politicamente dominante, era uma classe dominante que tinha o seu poder econômico oriundo da posse das terras. Então, era a nobreza feudal, era a monarquia, que se opunha à burguesia que ascendia economicamente com um novo tipo de riqueza. e essa burguesia ascendente, pra fazer a sua revolução, o seu conjunto de revoluções estabelecendo o poder, essa burguesia, ela precisa do povo. Ela precisa contagiar. Ela precisa revolucionar pra assumir o poder. E neste processo são criadas mediações democrático-burguesas. É o sistema de voto, é a divisão dos poderes, são as leis escritas, enfim. Claro que essas mediações, elas não existem pra empoderar o povo em abstrato. É o povo que escolhe o governo na democracia burguesa. Não. No duro mesmo, em última análise, quem escolhe os governantes são os capitalistas. Os governantes na democracia burguesa são os representantes políticos dos capitalistas, são os gestores dos interesses do capital. Mas existe esse conjunto de mediações que, em alguma medida, a depender do arranjo desse conjunto de mediações, impõe alguns limites ao capital. Porque a gente consegue fazer uma luta política dentro dessa chamada democracia burguesa. A gente consegue ter alguns avanços como a gente teve ao longo da história. E o que é o fascismo? O fascismo, então, ele precisa de um inimigo abstrato para que o verdadeiro problema da crise social, da crise econômica não seja percebido, que é o modo de produção. Então, o tropa de elite, ao botar a culpa no sistema, ele está botando a culpa apenas na classe política. Tirando da classe política o caráter essencial dela, que é de ser o representante da burguesia. Então, na verdade, a crítica não é o capitalismo. A crítica é a democracia burguesa. Falida, que não funciona. O povo sente isso. Mas, ao invés do povo ser ajudado a compreender a luta de classes e a estruturação política do capitalismo, e a crítica ao capitalismo, não. Fica uma crítica só à classe política. Fica uma crítica só à democracia burguesa. Então, na verdade, o que o filme propõe, ainda que inconscientemente? Olha, você tira a democracia burguesa e coloca no lugar, então, uma ditadura burguesa. Alguém de valor, alguém de pulso firme, um governo militarizado, que é esse inimigo e abstrato. Então, flagrantemente, gente, eu acho que isso é meio que indiscutível. o tropa de elite faz uma apologia a esse ideário fascista. Se o filme tivesse sido produzido no final dos anos 80, não teria essa pegada, porque era um outro ambiente político, não era um ambiente fascista mundial, era um ambiente de redemocratização no Brasil, teria passado batido. Mas na época que ele foi feito, ainda que não fosse um momento de ascensão mais flagrante do fascismo, as condições para o desenvolvimento do fascismo já estavam dadas. A crise prolongada do capitalismo, a falência da crença popular na institucionalidade democrática burguesa, aí você faz um filme militarista, que critica o sistema em abstrato e coloca todo o problema numa bandidagem, sem problematizar nada disso, e ainda coloca como solução a brutalidade contra essa bandidagem que é aquela bandidagem favelada preta pobre. Entende? Você reforça toda a mitologia onde o fascismo bebe. Então, assim, eu quero começar já com esse anti-clickbait. Não tem como dizer. Eu entendo a posição do Wagner. Eu estou defendendo um filme dele que vendeu pra cacete, que ajudou muita gente a conhecer o trabalho dele, a atuação dele, o profissional ali, o ator Wagner Moura está muito bem no filme. Está muito bem no filme. Então, assim, o filme é bem dirigido, o filme é um filme bem ensaiado, o filme é bem montado. Tecnicamente, me parece ser um filme muito bom. E é um filme até que a gente assiste, é um filme bom de assistir, vai. Vamos aqui dar esse benefício, é bom. Então, assim, eu entendo o Wagner defender a produção dele. O trabalho dele, a história dele. E, com certeza, não acredito que o filme tenha sido propositalmente fascista. Acho que nem ele nem o Padilha são fascistas, nada disso, tá? E eu acho que, inclusive, rolou uma meia-culpa, porque o Tropa de Elite 2, que, pra quem não sabe, é a história do Freixo, do Marcelo Freixo do Rio de Janeiro, parece ser uma meia-culpa no sentido, não, peraí, vamos tentar melhorar um pouco a bagunça que a gente fez. ainda que o Tropa de Elite 2 não seja uma crítica ao capitalismo, parece que tentou limpar um pouco da sujeira deixada pelo Tropa de Elite 1. Agora, entenda a posição do Wagner. Agora, acho que em 2024, um cara inteligente como ele teria condições de fazer essa análise em perspectiva. Então, esse trecho aí me deixou um pouco decepcionado com o Wagner Moro, mas tranquilo, não tô cancelando o cara, longe disso, acabei de tecer um monte de elogios pro cara, embora classifique ele ali como um progressista, um progressista liberal, alguma coisa assim, enfim, é isso. Essa, tem que desmentir algo? Foi, lutar pra dizer, olha, pra dizer pelo menos, porque um filme, ele é, eu entendo que um filme ele é polissêmico, no sentido assim, as pessoas vão receber o filme do jeito que elas quiserem, ninguém pode contar, você pode ter uma leitura de um filme e isso é absolutamente natural, você pode dizer, olhar o Capitão Nascimento e falar, isso aí mesmo, tem que matar tudo, tem que entrar, é a sua leitura, é o do jeito que você viu o filme, mas eu tenho que te dizer a minha quando eu fiz e qual foi o que eu senti quando eu fiz e o que eu quis fazer quando eu fiz esse filme. Quando o moleque, que foi em 2007, eu lembro do dia exato que chegou o DVD pirata na minha mão, eu lembro, juro, eu também lembro. Lembro que foi o pai do parceiro nosso, chegou e aí como era pirata e tava gravado de jeito pirata, né, tipo assim, não era... Com a câmera no cinema. É, a câmera balançando no cinema e tal, a gente pensou, e a gente também chegou sem informação nenhuma, que a gente pensou que era algo vazado da própria polícia. Vazou alguma coisa da polícia, a gente foi assistir assim, a gente começou a assistir... Parecia um documentário. Isso, parecia um documentário, aí a gente começou, porque começa a ter uma narração, sua inclusive e tal, aí você vai vendo... Eu lembro quando acabou o filme, eu fiquei assustado, eu fiquei da porra. Meio moleque, né, eu fiquei assustado, tipo assim, com a realidade de tudo isso. Só que aí, ainda ali moleque, eu fui tipo assim, não, esse filme aqui é pra falar mal dos bandidos, bem da polícia, tipo assim, né, mais raso mesmo. Só que depois que eu fui atrás um pouquinho, tá muito na cara o que é o filme, entende? É, porque você vê uma polícia que tortura, que mata, que entra em lugares e na favela, esculacha o morador. Eu achava aquilo, estamos mostrando como é. Sim. E que essa porra tá errada. Eu morava... É que a parte dessa porra tá errada é muito subjetiva. Eu concordo com o Wagner, perfeito, o filme é policêmico, é isso, o filme é uma coisa que bate diferente em cada um. Concordo. Exatamente isso, eu não teria nada a acrescentar. Outra coisa que eu também concordo, não dá pro ator saber ao longo da gravação como é que vai ficar tudo pronto no final. Saca? Então se eles conversaram e de repente a ideia era talvez apresentar aquilo como uma crítica, entre eles conversarem e aquilo ser projetado pra ser uma crítica e a edição favorecer essa interpretação depois, tem um caminho muito longo. Então não dá nem pra dizer que o Wagner sabia que o filme ia ter exatamente aquela pegada no final. Porque tem muita cena que não vai pro ar, tem a questão da edição, tem a questão do que você vai botar primeiro, o que você vai botar depois. Saca? É uma coisa que assim, tudo é gravado e depois isso é montado. Depois isso é montado. Então é feita uma seleção e uma opção do diretor na hora de fazer essa montagem pra apresentar a versão final. Às vezes tem duas, três versões que ainda vão ser avaliadas pela direção do filme pra saber qual que nós vamos utilizar. Então até aí eu concordo com o Wagner. Acho que não necessariamente se sabia que o impacto seria esse. Mas é aquilo ali que o Igão falou, né? Olha, nem bateu assim. Bateu assim na maior par das pessoas, gente. E a direita instrumentaliza o filme muito bem. Não na época nem tanto, mas logo depois mais. e ainda uma direita mais tacanha possível. Um soteco em Vila Velha e, cara, esse filme ele criou uma fama disso ali no início de todo mundo querendo pegar o pirata e era tipo isso. Olha como que é o Bop, isso é louco, olha como que eles entram. E o início era tipo falando isso, são imagens reais porque os caras apanham de verdade, os caras sei lá o que. Aquela cena do Banho que disse que era verdade. É, veio esse marketing pra gente no Morro Lá que esse filme era gravado em reais. Eu falei, nossa senhora. Esse marketing ali do início foi uma confusão porque vazou. O que que foi isso ali no início? Vazou da legendagem. Os caras que faziam uma legenda pra inglês vazaram o filme e um cara entregou deu pro primo assistir. O primo falou, pô, vamos ver aqui. Mas você esperava esse sucesso todo? Eu não lembro mais. Faz tanto tempo. Eu acho que sim. Acho que a gente achava que o filme era bom. Mas eu sei que o Zé teve muita dificuldade de montar esse filme porque eu nunca vi um filme ter um roteiro de um jeito e o filme ser de outro como esse. É outro filme. O roteiro era outro filme. O roteiro é mais ou menos o Capitão Nascimento que não era narrador do filme. Ele aparecia em algumas cenas. Porque como a gente improvisou muito ele conseguiu juntar muita cena que Nascimento aparece. Mas os protagonistas do filme eram o Neto e o Matias. E se não me engano o Matias era o narrador. O filme era visto do ponto de vista que eu achava uma coisa inteligente que era do ponto de vista de um menino que estava entrando na polícia. Então era meio que um pouco a visão do espectador. Uma visão meio... Que não está contaminada. É, uma visão meio... Exatamente. Está descobrindo. Descobrindo aquilo. E aí eles terminaram fazendo que o narrador fosse o Nascimento. Sei lá, faz tanto tempo. Isso que foi 2006. Caralho, tem muito tempo. E você já sabia que ia rolar o segundo? Não, eu não queria fazer o segundo de jeito nenhum. Eu achava que a gente já tinha feito o primeiro e que não queria mexer mais com aquilo. Mas aí o Zé Padilha é muito bom. Eu comecei com isso. Te ligou bastante? Digamos que sim. O segundo é de que ano? 2010. E ele é... Eu acho que na época eu não entendi o filme. Juro. Tipo, não entendi porque eu não vivi aquilo. Só que logo depois eu falo assim, meu Deus do céu, o que é isso? E aí hoje esse filme é tão atual pra mim. Assim, eu acho que também tem um pouco disso. Assim, eu acho que eu era... Não tinha as informações devidas na época. Eu era muito novo também quando eu assisti. E aí você entende de uma outra forma. Eu acho que é válido também depois que a gente vai entendendo o mundo também a gente ir revisitando alguns lugares e algumas obras. É, eu acho também, cara. Eu acho totalmente. Totalmente. Eu tenho revisto muitos filmes que eu vi quando eu era mais novo. O filme, ele é... Se você me perguntar, Marighella, o que você acha de Marighella ser lançado agora no governo Bolsonaro e tal? Tipo, porra, mesma coisa agora no Guerra Civil. Guerra Civil está sendo lançado nos Estados Unidos no ano da eleição. É a crítica que eu vi. Eu repito, eu não assisti o Guerra Civil ainda, tá? Mas a crítica que eu vi do Guerra Civil, que eu li, na verdade, é uma crítica parecida com a crítica que a gente faz do Marighella. Que é um filme que era pra ter um caráter político foda e isso é bastante atenuado. Eu gostei do Marighella, recomendo, tudo certo, massa, não tem problema. Mas eu sei decepcionado do Marighella. Por quê? Porque eu queria ver o Marighella comunista. Que essa é a história do Marighella. O Marighella não estava lá lutando por democracia. O Marighella não foi assassinado pela ditadura por lutar por democracia. o Marighella era um revolucionário comunista. Essa era a luta do Marighella. E isso passa muito de leve no filme, muito de leve no filme. Sabe, eles tiram completamente isso. Eu acredito que tanto no Tropa de Elite 1, quanto no Marighella, quanto no Guerra Civil, em qualquer filme mainstream, filme que é feito para vender e para ser um produto de massas, o capital impõe lá seus limites. Você pode vir até aqui. Daqui para lá você não pode ir. Porque se for daqui para lá, você já vai restringir o público do seu produto. se você entrar, por exemplo, nessa parada de comunismo, um monte de gente que tem preconceito com o comunismo, e isso é fácil, porque existe um anticomunismo permanente na sociedade capitalista, você vai restringir demais o alcance do seu trabalho. Então, não dá para tirar completamente o comunista do Marighella, mas dá para nós deixar isso mais sutil, mais de cantinho e tal, e isso me decepciona um pouco. Me decepciona o filme, não é ruim. Eu sempre faço a comparação com o filme do Brizola, que para mim é uma história fantástica, a história da legalidade, e saiu um filme chamado Legalidade, se não me engano, rodado aqui no Rio Grande do Sul e tal, e o filme é uma tragédia, o filme é basicamente uma tragédia, eles pegaram uma história muito foda e fizeram um filme muito ruim, sabe? Não é o caso do Marighella, o Marighella não é um filme muito ruim, é um filme bacana, é um filme ok, mas eu me decepcionei com o filme, por quê? Porque eu sou comunista e eu achei que aquilo podia ser uma oportunidade da gente também fazer a nossa propaganda comunista, com um dos nossos principais nomes históricos do comunismo, e não foi, o Marighella virou um defensor da democracia, aquela democracia abstrata, a democracia burguesa, xarope isso, ruim para mim, mas enfim, eu acho que também é um ônus de tentar buscar ser mainstream, ainda mais assim, repito, eu não classifico, adoro o trabalho do Wagner, longe de mim criticar o Wagner como artista em que ele é fantástico, mas ele não é comunista, é só isso, ele só não é comunista, então é lógico que para ele esse valor de colocar ali um Marighella comunista não teria a mesma relevância do que tem para mim que sou comunista, que queria ver isso porque achava que era uma boa oportunidade de a gente fazer esse tipo de propaganda, não foi isso que veio, não foi isso que veio. E eu acho sempre que um filme ele é a interseção entre o que um artista quer dizer com o que ele fez ali com o momento, o tempo em que aquela obra está sendo avaliada, se a gente lançasse, por exemplo, esse mesmo filme agora, o Guerra Civil fosse lançado daqui a 10 anos, no futuro, e é isso, só para complementar o que eu estava falando antes, isso é muito do Guerra Civil, eu não assisti o filme, ainda repito, eu só li uma crítica, que eles colocam o problema na polarização, o problema é a polarização, sabe que não questiona o modo de produção, não questiona a democracia representativa, não questiona a concentração da riqueza, não questiona quem é que está manipulando a opinião pública, não conta para as pessoas que polarização é um eufemismo para a luta de classes, sabe que para mim não faz sentido nenhum falar em polarização sem falar em luta de classes, porque a polarização é um nome diferente de falar da luta de classes, então a crítica que eu li do Guerra Civil, que repito, também me disseram que o filme é muito bom, não assisti ainda, quero assistir, então ele disse, olha, o filme é bom, o filme é ok, o filme é legal, mas ao botar de novo o problema na polarização em abstrato, você pode escorregar para o mesmo problema do Tropa de Elite, entendeu, para o mesmo problema do Marighella, saca, não, a intenção não era essa, pô, mas não era essa, mas o troço ficou tão aberto que pode ser instrumentalizado pela direita, pode ser instrumentalizado pela esquerda, e eu acho que aí o caráter social de produzir uma reflexão mais refinada a respeito da sociedade, enfim, da política, fica prejudicado, saca, a gente já viu algumas obras muito foda, até com o caráter mais comunista e também mainstream, quando a gente tem um refinamento muito sutil, aquilo passa como passavam as letras pela censura prévia na ditadura civil-militar que a gente teve a partir de 64, você tem que enganar o censor, a coisa tem que estar na sutileza, tem que estar no subtexto, mas tem que ter um subtexto forte, saca, é importante que isso aconteça. 10 anos atrás ele teria sido visto de outra forma, calhou de ser agora, então agora, por isso os filmes são reavaliados depois, por isso você vê um filme um tempão depois, porque você amadurece, mas o mundo muda também, as referências mudam, e você fala, ah, interessante, eu não tinha me ligado nisso, de acordo com o espírito do tempo, os zeitgeist que eles são. Então, mas e... Tá, mas assim, só dialogando aqui com o chat, o filme não fala de polarização, começa direto na Guerra Civil, tá, mas e aí? A Guerra Civil não é produto da polarização, você não tem ali dois grupos políticos, eu tinha entendido que seria isso, tá? Esse filme, para os americanos, ele não é uma afronta? Eu acho que para os americanos é um susto, porque os americanos, eles estão muito acostumados a ver filme de ver tropa americana no país dos outros, no Afeganistão, na bandeira tremulando, no Vietnã, não sei o que lá, para eles ver um filme em que está tendo uma guerra acontecendo em Washington e não são alienígenas, tipo, entre eles, eles mesmo lá, as tropas deles lá dentro, eu acho que esse trecho aí que o Weigert está falando, eu acho que é o segredo do sucesso de bilheteria lá, acho que aí, aí ele foi no ponto que eu acho que justifica o sucesso, porque assim, eu classifico o americano médio, assim, meio toperinha, saca? Como é o cidadão médio no lugar no mundo inteiro, mas eu acho que o americano é um pouco mais topeira que o brasileiro, um pouco mais topeira que o europeu, um pouco mais topeira que o chinês, desculpa aqui o meu preconceito com o americano, porque é isso que eu estou revelando aqui, preconceito, mas enfim, todos nós temos preconceitos, uma qualidade é saber quais são, ou quais partes deles são. Vamos dizer que causa uma dissonância cognitiva na cabeça deles, eles ficam, isso está perturbando muito eles, porque esse é um filme que captura essa ansiedade política que a gente vive também aqui no Brasil, esse é um filme sobre os efeitos da polarização política, sabe, que é uma coisa muito, é a maior ameaça à democracia moderna no mundo hoje, é essa polarização, cara. Isso é uma leitura errada, Wagner, isso é uma leitura errada, Wagner, por isso que eu digo dos problemas do progressismo liberal. Polarização, polarização do quê? Quais são os polos? Quem é que estimula isso? Quem é que, de onde que nasce isso? Saca? Vocês estão vendo aí, flagrantemente, na fala do Wagner, o limite do progressismo liberal? É lógico que o problema não é a polarização. Polarização, né, é simplesmente, como a galera está chamando, esse momento de antagonismos de classe mais expostos. Porra, mas o que que produz essa exposição dos antagonismos de classe? É a desigualdade, é a lógica do capital. Só que a gente pode admitir qualquer coisa na grande mídia, menos isso. Tipo, não pode falar disso. É uma discussão morta. Então você fala de coisa, ah, não, é a polarização, como se fosse algo que veio de um espírito iluminado que polarizou as pessoas. Porra, não, galera. Isso vem de uma força material que é produto da concentração do capital, que é a tendência do capital. O capital precisa se reproduzir. Os recursos materiais são limitados. Aumenta a concentração, aumenta a desigualdade, aumenta a exploração da força de trabalho. E aí a galera olha pra isso e fica que nem o Pikachu surpreso e diz, porra, polarização. Saca? É isso, gente. Então os americanos, por isso que o filme não explica como começou, como é que começou a história. Não, o filme não toma partido. O filme é visto sob a ótica de jornalistas, que por natureza tem que ser imparcial. Tem que dizer, olha assim, é isso que está acontecendo. Isso é outra coisa que está errado. Não tem jornalista imparcial. Numa das críticas que eu vi também fala disso, olha, o que mostra no filme é o jornalismo preguiçoso. Saca? Porque em nenhum momento se vai pra além do fato, da imagem, de estar presente no meio da troca de tiro e coisa, não é aquele jornalismo mais pensado de tentar revelar o que está por trás do que está acontecendo. Não, é simplesmente uma coisa a partir dessa visão, que é uma visão liberal, tá, gente? O jornalista tem que ser imparcial. Galera, assim, não tem nada mais liberal do que essa afirmação. Não existe jornalista imparcial. Não existe professor imparcial. não existe escritor imparcial. Saca? Isso aí é o papo liberal se foda, ferrado pra caralho. Entende? Porque aí você tenta colocar uma coisa que não existe. Quer dizer, o cara que vai fazer jornalismo, ele vai se desprender dos seus valores morais, dos seus princípios, da sua história de vida, da sua inclinação. Não! Isso é impossível! O que a gente tem que entender é que o jornalista, o professor, o cientista, que não é imparcial, ele não pode ser desonesto intelectualmente. Ele tem que se apegar ao seu método e procurar fazer um trabalho intelectualmente honesto. Agora, imparcialidade? Ah, por favor! Por favor! Entendeu o problema dos vícios e as limitações do progressismo liberal? Porque o progressismo liberal, ele é muito bem-intencionado, ele é fofo, ele é bacana, ele é do bem, né? Ele é muito família, ele é muito legal, ele é descolado. Mas ele está tão embriagado da ideologia dominante, essa é a ideologia, a ideologia do capitalismo, que ele não enxerga. Ele está tão cego quanto um cara da direita. Porque ele consegue ser legal, descolado, gente boa, para a frentex, dentro do espectro que a direita permite que ele seja. Entendem? Ele está limitado. E aí, essa limitação é que ferra com tudo. E isso é algo que eu tenho insistido aqui. Isso também alimenta o fascismo, gente. Olha o Humberto levando para esse lado. Mas, galera, esse é o grande tema da nossa era. E por que que isso alimenta o fascismo? Porque o progressista liberal, ele tem valores abstratos que são pautados pela ideologia burguesa, tipo, a democracia, o Estado democrático de direito, saca? A igualdade formal, saca? A igualdade legal. E aí, a gente é ensinado dentro dessa lógica que, bom, não, mas peraí, se a gente pensar bem, se a gente escolher legal, se a gente votar direitinho, porra, a coisa vai melhorar. Entende? Então, por mais que você esteja preocupado com o seu dia a dia, com a sua vida e tal, você vai lá, vota, acha que vai melhorar, dá um voto de confiança para um partido ou para um político, A, B ou C, e depois vem e dá merda. Aí você escolhe o outro depois. E dá merda. Aí mais quatro anos, escolhe o outro depois. Lá, pelas tantas, você enche o saco. E aí você não sabe onde é que está o problema, você não sabe porque no final das contas todos são iguais, e aí você enche o saco do quê? Da democracia burguesa. Só que se você enche o saco da democracia burguesa e não entende a razão estrutural do problema, você começa a defender o quê? A ditadura burguesa. Que é o fascismo. Então, estão vendo como o progressismo liberal pode colaborar para o fascismo? Porque a partir do momento que ele não entende que o problema são as relações de produção, ele começa a atirar para tudo que é lado, tentando resolver o problema, sendo que o causador do problema está bem quietinho do teu lado, dizendo, vai lá, continua atirando aí, vai lá. É isso, gente. Você veja o que você acha disso. E o que a crítica de lá está falando? A crítica de lá está gostando. O filme está bombando na crítica, bombando com o público. Está indo bem. Muito bem. Não, está indo muito bem. Dia 18, viu? Dia 18 de abril no cinema. No cinema. Na descrição aí, você já pode garantir o seu ingresso. Assistimos ontem. Está foda. Está foda. É um filme, eu tenho muito orgulho desse filme. É um filme máximo mesmo, cara. Vai vir mais coisas assim, Wagner? Você estrelando em outras? Então, vem essa série que eu fiz com esse cara. É uma série na Filadélfia. É uma série maneira. Mano, a gente foi na Filadélfia. Que lugar legal. Eu gostei de lá. Eu gostei de lá também. Também gosto. A gente foi na lojinha do Rock lá, subiu aquela escadinha. Subiu, vi a estátua dele lá. Você foi lá? Eu coloquei o pezinho onde está o pezinho dele. Aquela estátua, ela ficava lá em cima, onde era o filme. Ela ficava lá em cima do museu, onde a gente subia na escadaria. Onde tem a cena, que ele subia correndo. Ela ficava lá. Aí a galera falou, ela falou, tira essa estátua daí. Se eu chamo aqui, é um museu. Aí botaram lá. Ele ficou ali embaixo ali. A gente tirou a foto ali embaixo. Ó, a gente fez um, fazendo perguntas, e você falou que tipo assim, os seus filmes difíceis que você fez. Mas qual foi o filme que você mais amou fazer? Que foi fácil. Não é que foi fácil, mas você amou fazer. Eu tenho um filme que eu tenho muito carinho. É um filme chamado Cidade Baixa, que justamente um filme que eu fiz com Lázaro. Que eu fiz com Lázaro e Alice Braga em Salvador. Esse é um filme que são três coisas que eu amo. Salvador, Alice Braga e Lázaro. Eu tinha tudo para dar certo. É tudo para dar certo. Eu gosto muito desse filme. É antigo também, de dois mil, sei lá, os quatro, sei lá, não sei. Mas eu adoro esse filme. Se não assistiu, vale a pena você ver. É um filme bonito, um triângulo amoroso. E um filme que você faria, que você tem vontade de fazer um personagem, alguma pegada, alguma coisa que você fala. Nossa, eu me vejo fazendo isso. Isso é uma coisa que eu não fiz ainda, que eu tenho vontade de fazer. Esse filme de terror, assim. Eu quero fazer sabe o quê? Eu quero fazer um filme de lobisomem. Você sendo um? É, eu queria dirigir. Mano, eu gosto dessas coisas. Isso é muito anotório. Eu queria dirigir, eu queria fazer. Mas sabe o que eu queria ver? Eu queria saber, assim, não é nem o... Como é ser um lobisomem? Como é ser... Isso é massa, né? Porque o bom ator, a gente vê quando ele é versátil, tá ligado? O cara fazer um papel foda, porra, é massa. Agora, quando você faz quatro, cinco papéis fodas e personagens completamente diferentes, aí você diz, porra, esse ator é muito foda. Saca? E por isso que geralmente o ator bom gosta de se desafiar. E geralmente o que o ator quer fazer? Aquilo que ele não fez. Saca? Né? Aquilo que ele não fez. Então, não me surpreende o Wagner More dizer que ele queria fazer um lobisomem aqui. Condenado a virar uma fera terrível, colocar em perigo as pessoas que você gosta, perder o controle total dos seus atos. Bastando vir uma lua e você fica completamente louco e vira uma... Ele consultando a Capricho. a Capricho. Ai, caramba. O que será você viver isso, né? Não, mas agora... Com o personagem, assim, né? Mas por que o lobisomem? Aí eu acho... É mais brasileiro, né? É mais brasileiro. É mais cavernoso. Se transforma. Como assim? O lobisomem é brasileiro agora? Onde é que... Onde é que tiraram isso? O lobisomem é brasileiro agora? Não, o brasileiro é o Curupira, porra. Não, o brasileiro é o... Chupa-cabra. É o ET de Varginha. Como assim? Você tá maluco, cara? Lobisomem, tá louco. Pra você ver, né? O Wagner fez cinema, porra, TV... Aí você vê o que ele quer fazer. Ele quer fazer um lobisomem. Por isso que eu tô falando. Aí você ia querer ver, mano, eu quero ser o... Sei lá, o novo homem de ferro da Marvel. Eu quero fazer um lobisomem em rodelas. Não, você ia ser um bom... Um bom lobisomem. Um bom lobisomem. Eu não sei como tomar isso como elogio, eu não sei. Mas é o seu sonho. Você seria um bom lobisomem. Pô, o seu sonho, pô... Ele encara esse sonho muito ferreiro. Muito, não. Ele ia ser um belo lobisomem. Eu queria... A gente perguntou... A gente falou de... Pra quem aparecer, pra virar de coadjuvante, um ator principal e tal. Como que sua vida foi... Óbvio, né? Você trabalhou muito pra isso e tal. Mas como que você foi se colocando a ponto da galera falar assim... Não, vamos contar a história do maior narcotraficante do mundo e você ser um cara... Nossa, cara. Pra ser chamado. Porque a gente não imagina. Mas eu... Nem eu imaginar. Porque você é maluquice do Zé Padilha. Porque eu tinha... Eu não falava espanhol. Eu era magrinho. Totalmente... Erradíssimo. Zero espanhol. Zero espanhol. Mas marido. Mas eu... Aí a galera falou mal dele de Pablo Escobar. Eu até não achei, não. Não me incomodou. Não me incomodou. Tá certo que eu... O meu espanhol é bem mobral. Então eu não sei se o espanhol dele tá bom ou ruim. Mas... Não me incomodou, não. Eu gostei. O Pablo. Pablito. Gostei. Diga aí no chat aí. Diga aí nos comentários. O que vocês acharam? Gostaram? Do Wagner Moura e de Pablo Escobar? Falem aí pra nós. Esse pra mim tava foda. Não tava foda, não. Era. A escolha mais errada possível, né? Pra fazer aquele personagem. Mas eu caí dentro. Fui lá e foi massa, cara. Aprendi espanhol. Vivi na Colômbia. Entendi. E tem um negócio muito legal de Narcos, cara. Que pra mim foi... O sentimento de ser algo mais do que brasileiro. A gente no Brasil... A gente é muito assim... Eu, sobretudo, sou... Antes de tudo, eu sou baiano, né? Então tem a baianidade que é super forte. Mas a gente é muito fechado. Porque a gente fala português. A gente consome nossa própria cultura, nossa música. E ao redor da gente tem um mundo espetacular, cara. Que são irmãos. É muito próximo. Argentinos, uruguaios, paraguaios, colombianos, chilenos. É muito mais próximo da gente do que a gente imagina. Eu vejo assim, as pessoas falam assim... Ah, é onde não? Vai ser na América Latina. É como se a América Latina não fosse aqui. Como se a gente não fizesse parto. O Mítico morou também na Colômbia, né? Morou em Letícia. Morou em Letícia? É que já era quase na floresta, né? É, ali, fronteira com Tabatinga, ali, no Amazonas. E é isso. Me senti latino-americano. Eu tive um sentimento de pertencer a algo maior do que ser brasileiro só. Mano, quando você interpreta um papel como esse, quando você chega em casa, você consegue desligar ou você sonha sendo ele? Você é louco. Eu ia viver em casa que é um ano cintinho. É, você vai dormir e você fala assim... Nossa, mãe, eu tenho que fazer... Eu vou delar a puta. Você consegue reparar isso ou você leva muito isso pra você? Eu vou dizer, eu já tenho falado sobre isso recentemente. Eu vou dizer exatamente o que eu sinto. Na minha cabeça, eu não tô pensando assim, ó, vou tomar cerveja, vou falar com meus filhos, vou pagar uma conta, vou ver uma novela, não sei o que lá. Mas o corpo do ator, ele sente um negócio ali que fica ali dentro de você. Então, desse exemplo, já vou dar de novo pra ele ficar chato. Mas eu vou dar. Várias vezes, eu fiz uma cena, que acabou a cena, a cena de emoção, de sei o que lá, e acaba a cena, e minha cabeça tá pensando em outra coisa, tô tranquilo, tô trocando ideia. Aí eu pego uma garrafa, mas a minha mão tá assim. Porque isso fica aqui, entendeu? No corpo. Fica umas tatuagens, assim, que demoram pra decantar com o tempo. O corpo mostra. Então você fez papéis que essas tatuagens devem ter sido tatuagens doídas, porque são papéis difíceis, né? Muitas, mas também tem a beleza, tem tudo, tem os dois lados. Pois então, muito bom, hein? Eu gostei, porra. Legal aí. Deu pra gente discutir um pouco, ouvir um pouco o Wagner, tá? Falando um pouco de cada coisa, tá? Espero que vocês tenham gostado também. Eu gostei, espero que vocês tenham gostado também. Quem chegou aqui até o final, por favor, não esquece de deixar o like, tá? Comenta alguma coisa aqui embaixo. Se não tá inscrito no canal ainda, se inscreve no canal. E cogita apoiar o nosso trabalho. Todas as formas de colaborar pra manutenção da nossa programação, vocês encontram aqui no comentário fixado. Valeu, tchau, tchau e... Até a próxima.